A gente vai falar agora ao vivo com o advogado especialista em direito eleitoral, Lafayette Gadelha, ele que conversa com a gente agora pra trazer mais detalhes, já que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba manteve a cassação de dois vereadores de São José de Piranhas. Esse caso já é muito conhecido na nossa região e Lafayette vai trazer todos os detalhes, já que houve uma movimentação nesse caso. Quer dizer, Lafayette, que o TRE da Paraíba manteve a decisão da comarca de São José de Piranhas. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Zé Dias. Prazer enorme falar com vocês. De fato, houve ontem o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do recurso que foi interposto pelas partes recorrentes que haviam já sido cassadas pela 40ª Zona Eleitoral. O senhor João Grigório e o senhor Paulo Neto, vereadores. E, diante do recurso que eles interpuseram para o TRE, o TRE, na tarde de ontem, desproveu esses recursos, de sorte a manter a cassação da sentença da 40ª Zona Eleitoral. Isso, de fato, foi o que aconteceu no julgamento de ontem. Qual a alegação dos dois vereadores na defesa e qual a base que o Tribunal Regional Eleitoral teve para manter essa cassação? Olha, o caso, para quem não conhece, vocês certamente já conhecem, mas para quem não conhece, é um caso clássico de fraude à cota de gênero. O que é a cota de gênero? É um artigo que está disposto lá na Lei das Eleições que estabelece que os partidos políticos, ou as coligações, quando havia coligações ainda para o parlamento, devem incluir nas suas respectivas chapas pelo menos 30% de um dos gêneros, 30% de mulheres e 70% de homens, ou o contrário também, 30% de homens e 70% de mulheres. Isso aconteceu para dar maior participação às mulheres na vida política do país, que é muito pequena em razão de um longo histórico de discriminação que sofrem as mulheres. Recentemente, a gente estava comemorando o voto feminino, 90 anos do voto feminino. Então, imagina, se você tem que comemorar a inclusão do voto feminino na história do país, significa que algum dia esse voto não existiu, o que é um completo absurdo. Então, as mulheres tiveram que lutar, inclusive, para votar. Avalia agora para ser candidata. Então, incluiu-se esse percentual para que houvesse a possibilidade de disputa de mais mulheres e de participação ativa das mulheres na política. O fato é que, como os partidos não têm interesse em que as mulheres participem efetivamente da política, ainda há um caciquismo masculino muito forte, eles terminam por tentar fraudar esse dispositivo que está na legislação. E o que é que fazem? Eles incluem uma irmã, uma parente, a esposa, uma cunhada, enfim, somente para constar e para completar os 30% de mulheres que a lei exige. E foi exatamente isso que aconteceu lá em São José de Piranhas. A chapa do PV, do Partido Verde, em que foram eleitos os senhores João Grigório e Paulo Neto, incluíram uma candidata que era fictícia, que era laranja, que não estava ali para ser candidata, estava ali apenas para completar a chapa. Tanto é verdade que ela era cunhada do senhor João Grigório. E, com base nisso, o Tribunal Regional Eleitoral manteve a sentença por afirmar que existia uma fraude. A defesa alegou que essa fraude não existiu, que haveria necessidade de um farto arcabouço probatório, que haveria necessidade de mais provas. No entanto, as provas, Peterson e Zenet, são extremamente robustas. Existe um arsenal probatório muito farto. Primeiro, a candidata, isso é o que primeiro salta aos olhos, ela não tirou sequer o seu próprio voto. A votação dela, da senhora Gilvânia, foi zerada. Ela não tirou nem o seu próprio voto. E ela, inclusive, foi votar. Disse em quem votou, disse que tinha votado na legenda. A gente foi olhar na sessão dela, não tinha nenhum voto para a legenda. Coincidentemente, na sessão dela, o mais votado tinha sido seu cunhado, João Grigório. Por que ela não teria tirado nenhum voto? Segundo ela, ela teve possibilidades de realizar campanha por uma gravidez com complicações, em razão de contaminação por Covid. Só que a gravidez foi anterior ao registro, ou seja, quando ela se candidatou, ela já sabia que estava grave. E o suposto agravamento, as complicações na gravidez, são depois da eleição, assim como a contaminação pelo Covid, conforme exames médicos, juntados pelas próprias partes recorrentes, pelos próprios impugnados. Além disso, há um áudio do pai da senhora Gilvânia, que demonstra claramente a fraude. Ele dizendo, rapaz, era para você ter arrumado pelo menos 10 votos, fulano, para ela, para não acontecer esse tipo de problema. Então, há uma confissão dele. Esse áudio não foi contestado pela defesa, bem como estava registrado em ata notarial. Há também um diálogo do senhor João Grigório com o coordenador da campanha, expondo também a intenção fraudulenta. Ela também não fez nenhum ato de campanha, não tinha lá um discurso de Gilvânia, uma passeata, uma rastão, num pedido de voto no Facebook. Na verdade, ela pedia voto para a candidata prefeita e também se manifestava em favor da candidatura de João Grigório em suas redes sociais. Então, havia um arsenal probatório muito forte, razão pela qual o Tribunal Regional Eleitoral a sua unanimidade decidiu manter a sentença e caçar os mandatos dos dois vereadores. Agora, Lafayette, nós sabemos que esse resultado da eleição de São José de Piranhas tem se travado essa batalha judicial. Como o senhor mesmo coloca, tem muita prova robusta dessa suposta fraude eleitoral à cota de gênero. Mas a grande pergunta é, o que é que acontece a partir de agora? Já que já teve a decisão da comarca do município, a comarca eleitoral, agora o Tribunal Regional Eleitoral mantém essa condenação, qual agora o grau para caso os vereadores recorram? Algo que é natural também no âmbito jurídico. Os dois vereadores, eles podem recorrer à instância superior, no caso, ao Tribunal Superior Eleitoral. E o que acontece com quem está aguardando essa definição final? E há algum prazo para que tenha uma decisão final sobre esse caso? Olha, tão logo haja a publicação do acórdão, o Tribunal Regional Eleitoral comunicará esse fato à 40ª Zona Eleitoral, que deve, de imediato, oficiar a Câmara de Vereadores do município de São José de Piranhas para dar posse àqueles que, conforme uma repotalização dos votos, serão os indicados para assumirem a Câmara de Vereadores, determinando a cassação dos mandatos dos vereadores que foram eleitos de forma fraudulenta e empossar os novos vereadores que devem assumir a Câmara. Você me pergunta, há possibilidade de recurso? Há sim. Há possibilidade de um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que, na minha opinião, será inadmitido, porque há necessidade de revisitar as provas, razão porque o que é impossível, segundo a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral e o próprio cabimento do recurso especial eleitoral, então não haveria possibilidade de admitir este recurso, na minha concepção, evidentemente. E, ainda que haja esse recurso, esse recurso não goza, Zé Neto, do que a gente chama de efeito suspensivo. Ao contrário do recurso que foi interposto contra a sentença da 40ª Zona Eleitoral para o TRE, um eventual recurso do Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, o que a gente chama de recurso especial eleitoral, não teria efeito suspensivo. Então, ele correria naturalmente, tramitaria naturalmente no TSE, mas já com os recorrentes fora do mandato.